Nesta altura 64 pontos do Benfica, 61 Futebol Clube do Porto, 61 Sporting. Ei, 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 volta aí atrás um bocadinho, vá, anda lá, volta aí atrás. És tu, Veríssimo? Olha, mestra, agora perceba, pá, a tua zia em prejudicar o Benfica e a beneficiar os dragartos, pois é, olha, toma lá este recorde, está bem? E numa posição mais avançada, Manuel Fernandes, também Giovani, de resto toda a gente, na grande área do Sporting. Vai Petit para a marcação, o zamento de Petit, agora Ricardo, e o gol, é o gol do Benfica, Luizão! Tchau, tchau, tchau!